Estamos aqui estreando, Ralf compartilha com você, né, respondendo as perguntas aqui no canal do YouTube, é só se inscrever aqui, mandar sua pergunta, e esse é o nosso primeiro programa, tá bom? Sempre acompanha a gente aqui, nós vamos estar toda semana respondendo, conversando com vocês, então é isso aí, Ralf, compartilha com você! Tudo bem, Sheila? Um beijo pra você, essa Sheila eu conheço, é uma das pessoas que, olha, você precisa fazer Instagram, YouTube, ela fez uma grande força, então eu vou te responder, tá bom? Então, eu escolho algumas coisas, mas a maioria, a Dona Maria, é que escolhe algumas roupas, ela é aquela que fuça nos lances e acha a roupa certa, então é uma escolha da gente, entendeu? Você tem que ter um pouco de bom gosto, é uma pergunta também difícil, viu, Sheila? Eu agradeço, né, você achar elegante, eu te agradeço muito, então eu escolho o pessoal aqui em casa dar os palpites e tal, mas a maioria das roupas, eu dou uma olhada e escolho a roupa que eu vou cantar, que eu vou fazer o show, que vai comprar, então eu dou os meus palpites lá, eu tô sempre firme. Bem, André, os pontos negativos de ser um ídolo, eu acho que não tem, se tivesse a gente não seria, né? É, veja bem, tudo que te incomoda, eu acho que você tem que se livrar, então não tem incômodo nenhum em ser ídolo. É, a gente fez tanta força, né, eu fiz tanta força pra ser um ídolo e reconhecido, então pra mim é sempre muito bom isso. Os próximos passos pra minha carreira é o que vier, o que vier no seu coração, o que vier na tua cabeça, o que chega pronto pra você, entendeu? Eu acho que esse tipo de lance você não pode forçar nada, porque tem que ser uma coisa de alma, de espírito, então é isso, o próximo passo está por vir aí, vamos ver. Tudo bem, Wellington? Olha, ser um bom cantor é aquele cantor que te agrada, né? Eu posso gostar de um artista e você pode não gostar do artista. Então, é muito difícil essa pergunta que você fez, o que é ser um bom cantor, como é que pode ser um bom cantor? É, quando te agradar, você sabe que ele é um bom cantor, pelo menos no teu ouvido ele vai ser um bom cantor. É muito difícil essa pergunta, pode te agradar, como pode não me agradar, é isso. Olha, Daniele, tudo bem? Um beijo muito especial pra você. É, a sensação é melhor, é melhor possível, né? Imagina, é sinal que deu resultado o teu trabalho, o teu lance, você conseguiu passar pras pessoas, você vê 60 mil pessoas, 100 mil pessoas, igual a gente viu em Goiânia, cantando as nossas músicas, é sinal que o seu trabalho deu certo, é sinal que as pessoas conseguem captar a tua mensagem, né? É, o teu lance que você tá passando, consegue emocionar as pessoas, por isso que deu essas 60 mil pessoas que você falou, né? E por isso que as pessoas cantam as tuas músicas. Então, eu fico feliz, eu fico muito feliz nisso. O fã, ele representa uma parte do artista, ele é uma parte do artista muito importante, é só você pensar um artista sem fã, isso não existe, a fã, o fã é muito importante, ele tem a importância do artista, pra o artista, entendeu? Ele tem uma importância enorme, é enorme, ele faz parte do contexto. O fã, ele faz parte do nosso contexto. Sem fã, não existe o artista, e sem o artista, pra que fã? Não é verdade? É isso. É isso aí. E aí, essas foram as respostas, as perguntas e as respostas de hoje, e toda semana eu vou estar aqui respondendo, porque chegou muita coisa, mas ó, inscreve aqui no canal do YouTube, eu vou estar sempre aqui respondendo todas as perguntas, ou pelo menos fazendo o possível pra responder pra vocês. Tá bom? Ó, vem comigo e aperta o negócio aqui pra YouTube, gente. YouTube, vamos lá. Tchau, tchau.